Marcelo Vidal chamando a Larissa Dourado do setor Bueno, onde um prédio, né? Na verdade, não chegou a pegar fogo, né Larissa? Foi um princípio de incêndio que aconteceu aí, você conseguiu inclusive entrar aí no prédio pra mostrar qual é a situação. Graças a Deus, nenhum risco mais, né? Bom dia pra você. Bom dia, Manoela, bom dia a todos que acompanham o Goiás no ar. É isso mesmo, sem nenhum tipo de risco, foi apenas um princípio de incêndio que na verdade mais saiu fumaça, né? Do que chamas, de acordo com o relato do subsíndico e também do porteiro, que agiram muito rápido e evitaram que o pior pudesse acontecer. Inclusive, eu conversar ao vivo aqui com o subsíndico, que é o Jurandir Júnior. Jurandir, bom dia mais uma vez pra você. Foi um cenário assim, vocês tiveram que pensar rápido, né? Porque são muitas pessoas que moram, que são 72 apartamentos, né? E todo o cuidado pra proteger vidas, né? Sim, sem dúvida nenhuma, que nós temos vários idosos que moram no condomínio, né? E a gente agiu rapidamente. Logo, o Corpo de Bombeiros já chegou. Inclusive, eu quero externar meu agradecimento ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás. E todas as orientações que eles foram passando, à medida que eles, depois que eles chegaram, nós fomos tomando. Certo. E aí, antes deles chegarem, vocês utilizaram o extintor, né? Pra poder evitar que essa fumaça se propagasse pra outros andares. Sim, utilizamos os extintores. O porteiro da noite aqui, ele tem todos os cursos. Ele agiu rapidamente e conseguiu coibir, juntamente com a ajuda de alguns moradores aqui do condomínio. Quais foram os andares que as caixas, onde fica essa fiação aqui no hall de entrada, foram afetadas? O princípio de incêndio ocorreu no segundo andar. Aí teve também no primeiro e no quinto andar. Foram só nesses. E nos corredores, nenhum apartamento foi afetado. Foi só no corredor mesmo. E qual o próximo passo agora? Segundo a orientação do Corpo de Bombeiros, uma empresa especializada tem que fazer uma vistoria pra autorizar a relegação da energia do condomínio, que foi toda desligada, após a evacuação das pessoas. Então, muito obrigada, Júlia. Devo liberá-lo, inclusive, aqui, tá, Manuela? Porque o técnico já chegou da empresa que eles contrataram. Bom agora fazer esse trabalho. E lembrar que a rotina de todo mundo foi alterada devido a esse susto na madrugada, mas todo mundo passa bem. Os moradores puderam entrar nos apartamentos agora a partir das 7 horas da manhã com a orientação do Corpo de Bombeiros, mas ainda não tem o acesso à energia elétrica até que seja feita essa avaliação pela equipe técnica da empresa. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo pra gente, mostrando ali qual é a situação, então, né, neste prédio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.